O vídeo de hoje era pra ser apenas um desafio, onde eu e a Nathalia iríamos ter 50 reais pra ver quem conseguia ganhar mais brindes nas máquinas de brinquedos. Beleza, galera. Pra ganhar minhas fichas, eu tive a ideia de vir no fliperama. Pra quem não sabe, essas máquinas, quando você acerta, você ganha um pouco de fichas. E no final, a gente pode pegar todas essas fichas e trocar por guloseimas. Olha o tanto de opção. Tem mais opção ali atrás também. Tem muita coisa que dá pra ganhar, mano. Vamos passar o cartão aqui. E agora vamos tentar a primeira ficha. 3, 2, 1... Mano, nem subiu o negócio. Tá, vamos tentar a segunda vez. 3, 2, 1... Opa, tá subindo, tá subindo, opa, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Uh, consegui 823. Ou seja, eu consegui bater o recorde da máquina. Isso vai me garantir muitas fichas. Beleza, cheguei em um agora que é de dar soco, mano. Se eu conseguir dar um soco muito forte, eu vou ganhar muitas fichas. Vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1... Um, deu um soco. Ó, ó, tá subindo, tá subindo o número. Ai, meu Deus, vai. Fala que eu bati bem. É, é. Não consegui bater o recorde da máquina, mas com certeza eu garanti algumas fichas. Rapaziada, cheguei num brinquedo agora que eu tenho que basicamente fazer cestas de basquete. Se eu conseguir acertar muitas cestas, eu vou ganhar muitas fichas. Vamos lá, vai começar a 3, 2, 1... Galera, é o seguinte. A minha estratégia vai ser ir nesse brinquedo aqui, ó. Porque tá vendo que ele tem um tanto de guloseimas aqui? Pois é, eu consigo pegar muitas dessas. Só que eu vou usar o meu próprio corpo pra pegar. Já tô colocando aqui o equipamento. Porque, assim, tem que ficar bem seguro. Porque é aquela garra ali que vai me segurar. Meu Deus do céu! Eu acho que eu vou conseguir pegar bastante. Gente, tá indo a maioria. Ai, deixa eu ver. Tem que acertar aqui. Beleza. Mano, pelo visto eu tenho um segundo tentativo. Tá, vamo lá. Vai, vai, vai. Caramba, tô ali pior nessa do que na primeira rodada. Gente, eu fui a primeira vez e vocês viram que eu deixei cair quase tudo, né? Mas como eu tenho 50 reais, eu acho que dá pra eu ir mais uma vez. E agora eu vou conseguir pegar bastante. Agora encaixa aqui e vai literalmente subir. Dá muita agonia. Eu tô literalmente no ar, flutuando. Tá, eu preciso conseguir pegar a maior quantidade de salgadinhos de toda. É um pouco difícil gravando. O Brenner falou isso a última vez. Eu vou falar pra vocês. É verdade, tá? Nossa, caiu mais pra fora que pra dentro. Boa. Mano, eu fiz tanta cesta que eu acho que eu garanti muita ficha dessa vez também. Rapaziada, olha só. Consegui várias guloseimas com as fichas. Então, mano, agora chegou a hora da gente juntar com a Natália e ver quem conseguiu mais brindes com as máquinas de brinquedo. Galera, como sobrou um dinheiro, eu vou tentar alguns brindes na máquina de ursinho. Beleza, vamo lá. Olha, tem até um de Natal. Eu vou tentar pegar esse aqui primeiro, ó. Acho que deu. Ah, não deu. É, galera, eu não consegui nenhum ursinho na máquina de ursinhos, mas pelo menos eu ganhei todos esses brindes na primeira máquina. Beleza, ó. Chegamos aqui e, amor, essas foram as guloseimas que eu consegui na minha máquina de brinquedos, tá? Meu bem, dá vontade até de rir de você, porque essas foram as guloseimas que eu consegui. Pera, então você foi naquela máquina que pega as guloseimas com os braços e as pernas? Exatamente. E dá pra ver que eu ganhei, né? Caraca, olha isso, mano. Olha o tanto de guloseima que você pegou. Não, não valeu, mano. Claro que valeu, meu bem. Eu ganhei, né? Tá todo mundo de acordo. Tá. Ó, vamos fazer o seguinte, tá? Ninguém vai ganhar nem perder. Eu acho que a gente pode fazer hoje uma sessão de cinema em casa. E aí a gente junta as nossas guloseimas e todo mundo come, que que você acha? Uai, eu volto, eu decidi. Vamos lá? Vamos. Muito bom. Beleza, gente. Chegamos aqui em casa agora, vamos fazer a sessão cinema. Ué? Você que deixou isso aqui no chão, amor? No chão, na porta da nossa casa? Claro que não, né, meu bem. E carta nem chega aqui, chega ali embaixo. Então pode ser alguma cartinha pra mim, vem. Olha isso, do nada. Eu nunca tinha visto alguém deixando envelopinha assim na porta só quando eu era criança. Pois é, muito estranho. Enfim, vamos ver o que que é isso aqui? Ó, pelo visto tá até bem coladinho, tá ligado? Vamos abrir aqui. Ih, tô rasgando. Tô rasgando tudo. Ai, meu Deus. Calma, tem, tá escrito. Opa, é uma cartinha. Pode ser uma cartinha de fã? Pode ser, pode ser uma cartinha de fã. Pode ser um admirador secreto pra você. Mas aí eu que vou ler. Agora que eu quero ler mesmo. Ó, Brenner e Natália, vocês não me conhecem, mas eu preciso da ajuda de vocês. Oxi, do nada assim. O que é isso? Tá, vamos ver, ó. Recentemente vi um vídeo no qual vocês resgataram um gatinho que estava vagando por aí. E conseguiram encontrá-lo. Por esse motivo, venham pedir que me ajudem com outro gatinho que encontrei vagando aqui perto da minha casa. Ele estava assustado e estou procurando um lugar pra ele morar. Se vocês conseguirem encontrar alguém, seria de grande ajuda. Oxi, é alguém pedindo ajuda pra gente resgatar um gatinho. Pois é, mas a pessoa não deixou nome nem nada. É verdade. Ele falou que está perto da casa dele, mas aonde que é a casa dele? Ele nem falou onde que é a casa dessa pessoa. Mano, que bizarro. A casa dele tem que ser aqui no prédio. Eu quero ajudar, eu até quero ajudar mesmo, mas como que a gente vai ajudar? Eu não sei nem quem quer que escreveu, tem alguma coisa aqui atrás? Olha aí, não, envelope, às vezes tem dentro. Não, nada? Nada. Caramba, mano, estranho, né? Meu Deus, será que ele conseguiu já ajuda? Eu espero que sim, às vezes também a carta demorou pra chegar. O pessoal que trabalha aqui no prédio trouxe a carta só agora pra gente. E às vezes isso aí já tem dias que ele enviou isso e já conseguiu ajuda, né? Meu bem, mas sabe o que é estranho? Hã? Pro pessoal que trabalha aqui trazer a carta, eles tinham que saber o apartamento e pra quem que é. É verdade. Só que aqui não tem nada escrito fora do envelope. Mano, será que uma pessoa entrou aqui e colocou na nossa porta? Sei lá, meu bem. Às vezes a pessoa deve ser aqui do prédio. É, não sei não, viu? Realmente isso aí me deixou um pouco assustado. Enfim, eu acho que vamos focar nessa sessão cinema. Eu vou até deixar pro próximo vídeo cinema. Se vocês quiserem que eu traga aqui no canal fazendo esse cinema, deixa o like e se inscreve aí, tá? Porque agora eu fiquei bem assustado. E eu tô preocupado agora. Se esse gatinho, eles conseguiram arrumar um lar pra ele ou não, né? Realmente, porque assim, tomara que sim. E eu tô preocupado agora. E eu tô preocupado agora. E eu tô preocupado agora.